Ah, finalmente! Por um instante pensei que nunca acordaria pequena. Irônico isso teria sido, não? Eu sou Caronte. Sou Barqueiro das Almas. Bom, isso é o que eu era até sua chegada. Não posso dizer que estou triste de partir, mas ainda tinha algumas coisas para resolver aqui. Temo que você deve continuar de onde eu parei. Afinal de contas, é meu último dia. E você é... Stella. Bem-vindo a Stella. Vejo que trouxe um amigo com você. Como ele se chama? Narciso. Entendo. Vocês dois dividirão o fardo então. Continuar o meu trabalho. Como eu disse, em alguns minutos deixarei este mundo. Por isso estão aqui. Vocês são os novos Barqueiros das Almas. Escutem. A tarefa de vocês não é nada fácil, mas é simples. Procurem almas perdidas pelas ilhas. E quando estiverem prontas, tragam elas aqui. Almas morrendo não podem atravessar por conta própria. Você irá ajudá-las a cumprir seus últimos desejos. Ficará ao seu lado até seu último suspiro. Aquela grande ponte redonda é a ala em porta. O alfa onde tudo começa e o homem onde tudo acaba. É onde as jornadas acabam e a existência encontra seu fim. Não existe tarefa mais importante que essa. Nunca se esqueça disso, Stella. Aqui, tenho algo para dar a você. Tenha muito cuidado com isso. Isso é além-luz. O símbolo de seu status aqui é a única ferramenta que precisará. Espere, o que você está? Ah, isso é muito inapropriado. Bom, isso é tudo. A ala em luz irá os ajudar em sua jornada. Será a luz que brilhará na escuridão. A última gota de esperança dos que partiram. A esperança é uma chama, uma luz que nunca falha, um guia pela eternidade. É um tanto conveniente, mas é a maior tarefa. O destino de almas perdidas está em suas mãos. Eu também fiquei sobrecarregado no começo. Apenas tente manter o foco. Um passo de cada vez. Em breve se acostumará com este lugar. Se acostumará com os momentos. É a nova parqueira das almas, afinal de contas. Ah, uma última coisa. Quando eu partir, terá que encontrar um barco para você. O meu não é adequado para você ir assumir assim que eu partir. Encontrará um não muito longe daqui se continuar remando na direção certa. Provavelmente. É a hora. Devo partir. Até breve, Stella. E boa sorte. Vai precisar.